Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês, muito obrigado a vocês que me seguem, me acompanhem aí com meus vídeos e você que é novo no canal, não te liga não, analisa meu vídeo, se não gostar, dê outros vídeos, mas não deixe de fazer a sua inscrição para ajudar o nosso canal se engajar, o canal crescer e assim alcançar pessoas que estão precisando dessas dicas e assim aprender a ir até uma profissão. Bom, aqui nós estamos aqui reformando um cômodo, arrancamos todo o reboco do teto que ele estava destacando em algumas partes, chapscamos e vamos aproveitar que estamos mexendo, aqui temos uma parede de 4 metros e nós vamos aproveitar, como é 4 metros, a laje é um pouco pesada, a gente vai aproveitar e põe aqui uma coluninha aqui nessa parede. para não ficar, para dar um reforço, já estamos mexendo, vamos aproveitar e vamos dar para o vídeo, espero que vocês gostem. Olha, estou aqui, joguei um pouco de água para ir molhando a parede, viu? Você viu? O que a gente molha, acaba com o pó e a parede fica bem mais fácil de quebrar. E aí E aí E aí E aí viemos quebrando né quebramos aqui até a laje aqui ó e aqui embaixo é uma coluna na casa de aqui embaixo já foi reforçada há uns anos atrás ó aqui a pontinha do ferro aqui ó então aqui eu vou fazer um umas perfuração aqui com a broca com a broca vou implantar aqui uns ferro 3 oitavo para essa coluna não ir para lá nem para cá então olha só aqui em cima é uma canaleta tem três ferro a intenção vou fazer um ferro com a volta para que a intenção aqui é escorar aqui essa laje ali ó aqui ó com essa porque aqui não é viga isso aqui é canaleta né então essa é a intenção de fazer um reforço maior aqui por dentro nós temos um vão de três metros e vinte ó daí para lá ali era uma porta ali é um canto né mas a gente quis por mais uma coluna aqui para dar um reforço sendo que ali esse aqui é só uma canaleta porém aqui tem um canto aqui de três metros e vinte desse canto ali para esse canto aqui mesmo sendo próximo como vai uma escada e a só canaleta a gente quis reforçar com outra coluna então fiz assim ó peguei ali furei por cima dos ferro né e eu peguei um ferro mais ou menos de sessenta centímetros fiz uma uma volta porque para ele ficar dentro da coluna aqui ó olha só meus amigos finalizamos aqui a montagem da ferragem cortamos lá os ferros que nem eu mostrei a gente passou um ferro por dentro da lá dos ferro né entre o ferro e a canaleta lá bem por trás lá ó o senhor descendo aqui o ferro dentro do estrivo aí fuma aqui para baixo ó e já aqui embaixo a gente colocou aqui a coluna a gente colocou um ferro ferro lá perto do outro aqui ó descemos aí uns uns 10 centímetros para dentro da viga aqui a gente colocou outro do lado do ferro lá também outro lado do ferro e aqui no mesmo colocou mais um porque aqui perto não deu para furar porque aqui tinha esse ferro aqui e tava atrapalhando então é isso aí agora sim o próximo passo aí é só a gente encher essa coluna a montagem da caixaria encher e aqui a gente colocou uma papinha de cimento né a gente mexeu um cimentinho para lacrar bem aí não vamos mexer hoje não só após a secais vocês que tem uma casa antiga vai reformar eis um passo a passo aí para você reforçar sua casa lembrando se caso você vai mexer numa casa vai cortar uma parede para uma coluna o primeiro passo é escolar a laje a zé por que é que você não escorou essa cara eu vou explicar olha só primeiro primeiro passo a minhas gotas estão nesse sentido não estão apoiadas só nessa parede outro passo isso aqui é uma casa geminada eu fiz esse reforço aqui para aproveitar dar um reforço mais na casa e também porque do outro lado vai uma escada e eu queria não queria apoiar essa escada nessa parede por isso que a gente aproveitou que aqui o reboco desplacou um pouco a gente arrancou todo o reboco desse pé então eu aproveitei já fiz essa coluna vai servir para reforçar a casa porque essa parede aqui tem quatro metros porém lá por dentro é só três metros e vinte mais ou menos porque aqui ó nós temos aqui a coluna do outro lado a outra casa bem aqui ó vocês vão ver no vídeo aí então daqui para cá o espaço é pequeno porém gente mais uma vez se vai cortar uma parede escolha a laje primeiro porque pode ser que a parede esteja fraca não tenha viga e venha desabar aqui ó bom como vocês viram quebrando a parede viram aí a gente colocando aqui esses ferro esses ferro aqui mais uma vez vou reforçar aqui a gente colocou um ferro perto desse aqui aqui outro aqui e lá outro esse do meio aqui a gente não colocou junto com o outro porque tinha uns ferro aqui aí não entrou aqui a furadeira tá bom aqui a gente quebrou é deixou um espaço aqui legal de um de um para o outro aqui ó um espaço aqui legal para o céu ficar bem revestido com concreto né então aqui vamos subir lá em cima aqui em cima a gente fez assim ó a gente pegou uns ferro dobrou lá dentro do outro ele tá até mesmo tem que amarrar ainda então ele vai quando esse concreto encher ele vai ficar travado lá naqueles ferro lá de cima ali tem três ferros e a coluna vai ficar travada então ela não vai para um lado nem nem para o outro lembrando essa coluna aqui ela vai servir só de apoio né ela não vai servir para segurar para vir para cá nem nem para lá também vai ajudar porque esses ferro tá aqui dentro tá conectado as pontas passou lá dos ferros as pontas passou um pouco e porque eu não aconselho ninguém quebrar a viga o certo é do mesmo jeito que eu fiz embaixo furar o concreto furar em cima como aqui é uma canaleta embaixo o céu pegou mesmo no meio eu preferi cortar mas não é legal que corte não eu tenho outros vídeos eu passo perfurando a viga tá bom tudo conectado então agora vamos aí pôr a nossa caixa aí para nós encher aqui eu vou deixar o arame passando dez centímetros para lá e mais ou menos dez para cá também assim para poder amarrar para sobrar arame para amarrar aí aqui eu vou virar aqui ó ele já tem duas peças né então um foi de quatro peças cada um para ficar bem forte porque aqui eu vou apertar bastante que é para ficar rente com reboco aqui ó e não pode abrir viu as tábuas tem que ser tábua nova aqui ó tem alguns buracos que não vai ser usado hoje é para outro trabalho aqui eu vou usar um aqui no pezinho então eu vou usar esse dois aqui vou usar esse aqui vou usar esse aqui aqui e lá e para baixo também alguns aqui são buracos antigos que não vai ser usado nesse nessa coluna aqui hoje então meus amigos furamos buracos iguais para na hora que a gente for fazer amarração não dá aí erro nenhum aqui em cima a gente colocou o arame que vai pegar a outra tábua e repara que tem aí quatro ponta né porque duas grandes duas pequenas porque são quatro ponta cada uma com dois arame porque a gente vai amarrar na coluna ou seja esses dois arame aqui ele vai pegar nessa tábua esses dois aqui eu vou laçar na coluna amarrar para poder segurar essa tábua enquanto eu vou fazendo aí as conexões dos outros arames nessa tábua tá bom vamos lá pois então meus amigos olha só na parte de baixo 5 centímetros aqui no pezinho da coluna a gente já colocou um arame lá amarrou para segurar a tábua aquele pequenininho né e aqui ó deixamos arame grande aqui são duas pernas de arame para cada lado sendo que cada um um arame desse vem torcido com duas pernas a cada então a cada 40 centímetros nós colocamos um arame deixamos um espaço aqui do lado do outro para revestir bem aqui de concreto e agora vamos colocar outra tábua amarrar e pôr concreto dentro por que é que eu pôr o arame grande para ficar fácil você vem aqui ó fica fácil de você quando é que tá aqui os arame e aí Se inscreva no canal. 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 Essa Ratefürt é uma Gazelle. Tabatape. Se inscreva no canal. vai lá fazer o trabalho aí ó pode ser sozinho mesmo e você vê ó que não tá derramando muita coisa não viu esse arame aqui se for bem amarradinho aqui não abre né olha olha você bater em coluna é legal não é ruim não mas é legal mesmo que você faz isso aqui ó você vem e você pega a madeirinha ó e você faz isso aqui ó e aí 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 olha só eu acho que vale importante eu passei aqui um arame aqui ó e eu vou pôr aqui certinho aqui ó e aí e aí depois eu vou amarrar aqui então eu faço isso aqui ó agora eu vou sujar a mão certo que com a mão eu vou pegar a massa aqui dentro e aí e aí eu vou colocar aqui direitinho aqui ó isso aqui é importante ó e aí 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 eu vou vir e vou tirar o excesso ó, então aqui ó você vê que tá sobrando então eu vou pôr esse aqui ó vou pôr mais um pouquinho aqui ó só, então aqui agora pronto, aqui sujou mesmo agora então transbordou esse aqui é o que eu queria mesmo que transbordasse então, esse aqui é o que eu queria mesmo você viu, essa aqui que é é o truco de vedação que não tem pra ninguém aqui é o melhor que tem pronto, então aqui prontinho muito bom mesmo suja mesmo, então esse excesso aqui amanhã eu tive, viu pronto então é isso aqui ficou verdade aqui olha só a gente arrancou a tábua, né então aqui ficou rentinha aqui ó então aqui é só passar a corrida agora aqui em cima ó ó o que é isso aqui ó vou passar a tábua aqui pra vocês verem ó vou limpar aqui a tábua bonitinha aqui ó e vou passar aqui ó ó se você for aqui ó ó passa rapidinho aqui ó ó rodadinho de todo então do jeito que eu amarrei com zarano muito bom esse concreto aqui eu fiz ele ontem aí ó aí eu fiz no outro dia ó pra ver a filha aqui agora aqui em cima foi o que eu falei aqui em cima ia ficar um pouco pra fora porque eu apertei depois que tava concreto então eu vou vir aqui ó vou raspar vai ter canto que vai destacar um pouquinho as pedras ao não pegar na pedra ela vai sair isso aqui se deixar um dois, três guias não sai mais aqui que eu enchi ontem já tá porque tá com 24 horas que eu enchi já arranquei aqui a coluna você não pode arrancar a filha mas coluna pode ó aqui o concreto tá tão forte que colou na tábua e pegou a maçantinha na tábua viu que tava arrancou tudo então aqui eu vou vir aqui ó aqui olha só então aqui ó olha só certinho aqui ó aqui tá meio certinho ó passou legal aqui ó aqui ficou um pouco meio arranhado porque tem algumas pedras e já saiu então aqui agora você vem com a massinha só areia e cimento peneirada bem fininha passa depois vem com massa corrida olha só meus amigos então tá ficando assim ó olha aí ó aqui é só esperar secar dar uma enxadinha dar uma segunda mão depois vem com a base preparadora e depois com a tinta isso aí nos próximos vídeos então se você não é inscrito se inscreve pra fortalecer o canal um forte abraço e até o próximo vídeo foi tchau tchau